Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje vai ser um testemunho que eu vou estar contando pra vocês Mas antes de tudo, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações Tá bom? Eu vou ser bem rápida, porque eu não vou ficar falando muitas coisas nada a ver, que não é o tema do vídeo Porque senão eu vou esquecer o que eu vou falar e tal O meu testemunho é sobre essa querida câmera Eu vou falar o que eu sei da minha vida E vamos lá Eu ganhei essa câmera aqui dia 11 de setembro Eu vou colocar até um vídeo pra vocês verem eu abrindo ela lá na igreja Faça o vídeo aí Viram gente? Esse foi o vídeo que eu recebi essa câmera da igreja Pra quem não sabe, essa câmera aqui é a câmera Canon T100 Tá? Eu já fiz um vídeo aqui pra vocês mostrando ela em detalhe Tá? Mas... É... Vamos lá Eu desde pequena sempre quis ser a fotógrafa da igreja Sempre quis ser fotógrafa, sabe? Mas... Desde os oito... Acho que dos oito anos eu sempre quis ter uma câmera e ser fotógrafa da igreja Só que como eu era criança, assim, né? Eu não tava nem aí, né? Mas aí eu... Quando eu fiz uns 13 anos 13, 14 anos Eu realmente pensei bem e quis a minha câmera Então... Na campanha que teve na minha igreja Que era 12 dias de clamor para 12 meses de vitória Eu... Essa aqui é a blusa pra vocês falarem que eu não tô mentindo, ó 12 dias de clamor para 12 meses de vitória Aí que... 2019, ano da conquista Tá? É... Pra... É 12 dias A gente foi 12 dias direto no meio de janeiro Cada dia Tipo, o dia 1 representava o meio de janeiro O dia 2 representava o dia de fevereiro E assim ia, entendeu? Então a gente ia todo dia pra igreja Nesses 12 dias, entendeu? Eu achia 12 dias seguidos para a igreja E cada dia significava um mês E... Nessa campanha que teve Eu fiquei orando em todos os meses Mas... Chegou em setembro Eu orei só no dia 9 Que representava setembro E aí eu não quis orar mais Não orei mais nem... Não orei mais em outubro Não orei mais em novembro Não orei mais em dezembro Sob minha câmera Não pedi mais Pedi só até em setembro Né? E... Ok Aí passou e tal Eu queria ganhar no meu aniversário, né? Ou em setembro Em qualquer dia Sabe? É... E aí depois a gente teve outra campanha Que foi... Campanha das portas abertas Ó, tem até o negócio aqui Tá vendo? Campanha das portas abertas E aqui a gente tem que escrever as coisas Aqui tem umas partes, tá vendo? A gente tem que escrever o que a gente quer que Deus realiza Ou sei lá Cura, alguma coisa, sabe? Você tem que escrever Tipo portas abertas Se você quiser trabalhar Se você quiser... Não sei o que lá E na primeira aqui Eu escrevi quatro coisas Quatro tópicos Né? Mas na primeira coisa aqui Ó, eu vou tampar essas aqui de baixo Na primeira coisa Eu pedi a minha câmera Minha letra não está focando Mas eu vou ler aqui pra vocês Eu não sei nem o que está lendo Eu não sei nem o que eu escrevi E essa campanha Eu acho que foi feita Gente, eu não sei que dia que foi essa campanha Mas ok Eu vou ler aqui pra vocês É... Senhor Meu propósito para essa campanha de portas abertas É conseguir comprar a minha câmera Canon T5i Eu pedi minha câmera T5i Mas... Meu pai e minha mãe conseguiu comprar a T100 Mas pelo menos é Canon e é câmera Então pra mim Já foi muito... Sei lá Já foi o melhor presente pro ganhete Para mim ser a fotógrafa da tua casa Então... Foi isso que eu escrevi E em setembro Como eu já falei no começo do vídeo Eu acho, né É... Em setembro Eu queria ganhar no meu aniversário Meu aniversário não foi bom Porque... Meu pai e minha mãe saíram no meu aniversário Tipo... Cedo Umas 9 horas E voltou só 2 horas da tarde 3... 3 horas da tarde Porque eles ficaram na rua E eu fiquei em casa sozinha com o meu irmão E aí eu não gostei muito bem do meu... Não gostei muito do meu aniversário Mas... Depois a gente foi comprar uma roupa Porque eu queria comprar roupa O carro quebrou também Só fui sair de casa 5 horas Então... A gente teve que ir na cidade perto de casa Para comprar roupa A gente ia para Campinas Mas... A gente ia pegar trânsito Né... Então a gente nem foi Para Campinas A gente foi para a cidade perto Aqui de casa E... Gente... Quando foi no dia... 10 É o aniversário... É o aniversário da minha amiga Né... E... Ela ganhou E aí a minha amiga tinha... Ganhado o bolo Porque eu vi que ela tinha postado No meu story do Instagram E eu fiquei muito triste Na hora que eu vi Porque... Foi uma surpresa, né? Livrar o bolo assim Para ela Quando ela acordou E aí eu fiquei muito triste Porque eu não tinha ganhado nada Tipo... Sei lá Né... Mas aí... No dia 11 É... Eu estava no cutinho Para quem não sabe Eu sou tia do cutinho E aí... A pastora me chamou lá em cima E eu fiquei lá embaixo E eu vi debaixo da cadeira dela Um presente Mas eu falei O que eu tenho a ver com esse presente? Jesus E aí... Ela foi lá na frente E me entregou Como vocês viram aí no vídeo Foi isso, gente Então... Sempre fica com propósito, sabe? Não... Não desista dos seus sonhos Peça para Deus Que ele possa... Que ele vai te ajudar Como me ajudou A ganhar a minha... Gente, o meu senhor decidiu travar Bem na hora que eu estou fazendo o vídeo para vocês Tá? Mas é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado É... O que eu queria passar para vocês É... Confie sempre nos planos de Deus É tudo no tempo dele Tá? Essa câmera Eu não pedi só nesse ano, tá? Eu estava sempre pedindo para Deus Mas não com propósito Tipo... Pedir... Querendo mesmo, sabe? Eu pedia porque eu queria Mas não querei de verdade Não tinha certeza se eu queria ou não Mas aí esse ano Eu tive... Ano passado Eu tive a certeza que era isso que eu queria Que eu queria ser a fotógrafa da igreja E... É isso Tá? Então... Se você quiser uma coisa Sempre entra no propósito Sabe? Eu queria minha câmera E entrei no propósito Falando que eu queria ser a fotógrafa da igreja Sabe? Então sempre entra no propósito Tá bom? Sempre anda no caminho do senhor Tá bom? Eu não sou muito boa de falar assim Essas coisas É o primeiro vídeo que eu falo Que eu conto Tipo, testemunho Tá? E é isso É... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Já deixa o seu like Inscreve aqui no canal E ativa o sininho das notificações E... Vamos chegar, né gente? A 200 e... 200 mil inscritos Espera 200 mil inscritos Um beijo E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Cada um de vocês Tchau